Imagina a ansiedade. Demorou 46 dias até a Federação Internacional de Natação homologar o recorde mundial de trinta e trança nos 50 metros feitos. Agora se realizou, tipo, concretizou uma parte daquilo que eu vinha treinando. Se apenas uma parte do plano se concretizou, o que mais vem por aí? Hoje eu vejo que é um tempo fortíssimo e vai ser difícil para eles, né? Porque para mim, é o meu tempo, então estou treinando mais, treinando melhor, então vou, com consequência, com o papel de novo. Mas em um campeonato mundial, o recordista não tem regalias, tampouco favoritismo. Talvez a confiança de ser o mais forte entre os super atletas. Mais forte psicologicamente, porque fisicamente Felipe sempre foi. Quando bateu o recorde mundial, em maio desse ano, ele pesava 97 quilos para 1,86 m de altura. Um biotipo muito diferente, por exemplo, do que tem o campeão olímpico César Ciano. Com 1,95 m de altura, César tem hoje 90 quilos. É mais longirinho, mais magro. Quando bateu o recorde mundial, a limpebrança era 9 centímetros mais baixo e 7 quilos mais pesado que Ciano. O biotipo dele encaixa no nada de peito, que é um nada onde exige muito mais de força. Além de ser muito magro, ele é forte também, só que ele não continua pegando mais grande do que ele. Compare os dois estilos. Em cima com o peito, em frente e frança. Embaixo, no trau, de César Ciano. César, acelera enquanto Felipe dá impulsos para se deslocar. No arremesso que a gente faz, eu pego 50 quilos de cada lado. A gente tem que estar sempre atento ao controle de peso dele. É lógico que existem pesos diferentes para cada fase do treino também. Então, tem período de treino que ele precisa estar um pouco mais pesado, para ele ter mais combustível e assim vai. Desde maio, Felipe já emagreceu 4 quilos. Hoje, pesa 93. É parte da estratégia para o mundial. Analisando essas imagens, a comissão técnica observou que os músculos da região lútea, também estavam atrapalhando. A gente observou que a resistência que o França produzia ao se deslocar era muito grande por conta da sua estrutura muscular. Então, é uma atleta que, de repente, não precisa se preocupar tanto com o trabalho de força fora d'água. A gente fez um trabalho com ele junto com o nutricionista, exatamente para que ele diminuísse as suas formas. O que já era bom e ficou ainda melhor. O mundial começa em alguns dias, nos Jogos Olímpicos de Londres, dentro de três anos. O mundial é uma etapa que eu tenho visando em 2022. Eu não ganhei conseguir tirar a medalha de ouro em Londres. Ser melhor do que antes, mais rápido do que já foi. Essa é a meta do recordismo mundial. A seguir, vamos falar... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.